Boa noite, seu presidente, demais membros presentes, vereadores, vereadoras, amigos aqui na plateia, internautas, meu boa noite. Primeiro eu quero cumprimentar, em nome do Eliton, o convite do Clube dos Cavaleiros, o desfile será realizado agora dia 9, 9 de abril, às 10h30, percorrendo as várias ruas da cidade de Vinheta. Então, agradeço ao Clube dos Cavaleiros pelo convite, em nome do Eliton. Já vou, seu presidente, usando o espaço e aproveitar aqui, cumprimentar meu amigo Arnaldo Matheus, aqui presente, em nome do Arnaldo, também o Flamínio, e dizer, Arnaldo, que a iniciativa de vocês em ter um espaço junto com os vereadores, tendo aquela oportunidade dessa casa estar esclarecendo a população vinhedense, os propósitos e os trabalhos desses vereadores é muito importante. Eu acho que esse espaço que vocês cederam num debate, no horário de almoço, ali na Rádio Capela, ele só vem a somar com o crescimento de nossa cidade. É mais uma forma de estarmos próximos à família vinhedense, podendo, assim, divulgar quais as propostas de cada vereador, qual o pensamento, quais os objetivos, e que a população possa estar conhecendo aí o pensamento de cada vereador. Eu até comentei, naquele dia, que, quando fui presidente dessa casa, eu apresentei até uma proposta e um projeto de estar transmitindo a sessão da Câmara aqui, na Rádio Capela. Naquela época, devido até por alguns problemas, inclusive até estruturais, não foi possível, mas creio que agora, seu presidente, e sei que a V. Exª tem se empenhado por isso, possamos aí, a curto prazo, de repente, nós termos aí mais uma fonte, mais uma forma, mais um meio de estar transmitindo aí à população vinhedense os trabalhos desses vereadores, para que aquele pai, aquela mãe que trabalha o dia todo, possa estar aí acompanhando os trabalhos dessa casa. Em 2012, 2013, nós participamos aí até de várias inaugurações, nós pleiteamos, eu que sempre gostei muito do esporte, pleiteamos as melhorias nas quadras dos bairros da cidade de Vinhedo, várias quadras foram colocadas em iluminação, um alambrado novo, grama sintética, entre várias melhorias. Deu-se ali uma oportunidade, seu presidente, da família vinhedense, do pai, o filho, poder estar praticando um esporte, um horário de lazer no período da noite com seus filhos. Mas hoje, vários e-mails, várias mensagens do WhatsApp, cobrando que algumas quadras estão com dificuldades de ser utilizadas, devido à iluminação, o alambrado, o gol, a própria grama sintética. E eu estive ali no Jardim Miri, atendendo o pedido de um dos moradores, naquele mesmo momento, até por encontrar uma situação de risco eminente, em questão da parte elétrica, entrei em contato com o secretário de esporte, imediatamente a manutenção do CERM da parte elétrica esteve presente, para poder resolver imediatamente o risco de uma descarga elétrica. Mas estamos cobrando, sim, que se faça um projeto para que possamos fazer uma manutenção geral em todas as quadras grama sintética da cidade de Míedos. Soninha, temos um vídeo aí, por gentileza? Estamos aqui, junto com o João Batista, um dos frequentadores aqui da quadra do Jardim Miri, que tem pleiteado e está pleiteando as melhorias aqui no bairro. Como podemos observar, devido ao tempo que se utiliza a quadra, a visão de manutenção nos gols, no alambrado, na tela superior, na parte de iluminação, que nós temos aqui, acho que 60% a 70% dos refletores queimados, e atendendo o pedido dos moradores do Jardim Miri e região, estamos pleiteando, junto ao secretário de Esporte, junto ao prefeito, que se faça um projeto com urgência de fazer a manutenção nessa quadra. É um encontro de família, como o próprio morador mesmo disse, eles procuram preservar aqui um ambiente saudável para vir os pais, vir os filhos, e já aproveitando, pedindo também junto ao secretário e ao prefeito, que se faça um levantamento, não apenas para o Jardim Miri, mas fazer uma manutenção geral em todas as quadras de grama sintética da cidade de Vinhedo. Foi uma iniciativa muito positiva no passado, mas que hoje necessita urgentemente de manutenção para continuar dando as condições da família vinhedense participar do esporte com os filhos, com os pais, no período da noite. Após esse vídeo, estive visitando várias quadras em nosso município, Arlinques Irmão, Capela, entre outras, e realmente a situação de emergência de podermos fazer aí a manutenção para que possamos continuar dando as condições que as pessoas possam estar utilizando essas quadras. Falar rapidamente aqui em questão de saúde, eu estive juntamente com os vereadores na Santa Casa, conforme agendado pelo presidente dessa casa, ouvindo o secretário, o doutor Alexandre Viola, na qual eu quero cumprimentá-lo pela presteza e conhecimento em estar explicando cada item, da forma que está sendo realizado o procedimento para a destinação desse remédio, mas é importante destacar e deixar registrado que a lei que existe, se eu não estiver errado, alguém pode me corrigir, é de cinco anos para cá ou quatro anos para cá. E o ex-secretário, ele não reconhecendo ou não se atentando pela lei, ele não abriu um processo de estatório para que o município pudesse, ter uma empresa que fizesse o recolhimento desses medicamentos. Então, nesse período, não eram feitos. E, no momento, o secretário, em uma parceria com a Santa Casa, que a Santa Casa tem esse trabalho, então, se destinou esses remédios para a Santa Casa. Eu acho que essa diligência, os técnicos de farmácia, vereador, que o mais rápido possível possam apresentar, inclusive, nessa casa, que temos os vereadores aí, pleiteando urgência nesses relatórios, para que possamos finalizar a questão desses remédios, quantos remédios existem, quantos estão vencidos, quantos não estão, e para que possamos resolver e ceder novamente esse espaço para a Santa Casa. E creio e acredito que o novo secretário possa estar agilizando essa licitação para que problemas como esse não voltem a acontecer. O próprio município faça a coleta, o próprio município possa dar o destino desses remédios. Agora, infelizmente, e temos que registrar, ele deixou bem claro, o ex-secretário não abriu um processo de estatório, o município não tinha um processo de estatório para que a empresa pudesse estar recolhendo esses materiais e dando a finalidade deles. Então, por isso, houve-se a necessidade de estar levando até a Santa Casa. Agora, é importante, sim, que esses farmacêuticos, esses técnicos, possam nos dar um relatório por inteiro, para sabermos realmente a quantidade de remédio que se encontra naquele local. O vereador que me antecedeu, ele citou muito bem, o local está com um cheiro muito forte. E ali nós temos trabalhado e trabalhamos pela rebertura da Santa Casa. Então, é importante que nós possamos voltar a ter esse espaço. Mas é importante estar sempre registrando. A participação desse relativo no acompanhamento da destinação desses medicamentos também é muito importante e parabenizo todos os vereadores envolvidos. Eu vou mostrar uma foto, ela é da Rua do Jardim Três Irmãos, 291, Rua das Embuias. O morador me enviou, já liguei para o secretário da Senebaf. Segundo o relato do morador, a Senebaf efetuou um trabalho nesse local e depois não voltou para fazer o término da retirada do zentulho e a concretagem da calçada que se encontrava. Então, está sendo registrado nessa casa. Entrei com essa indicação, mas estou protocolando pessoalmente também, junto ao secretário da Senebaf, para que possa fazer as correções necessárias. Eu vou falar rapidamente a questão do transporte público, até porque ainda não tenho alguns relatos em questão dos horários, mas eu recebi vários e-mails, várias pessoas entrando em contato, a questão que os ônibus de Vinhedo não estão cumprindo com os horários determinados pela Secretaria de Transporte da cidade de Vinhedo. Então, as pessoas têm ficado muito na questão do ponto de ônibus. Eu já debati aqui no passado, vou voltar a insistir. Nosso ponto de ônibus é a necessidade de ter um itinerário. Para as pessoas chegarem no ponto de ônibus, saber quais os ônibus que passam ali, os horários que eles passam. Hoje, você chega no ponto de ônibus e não sabe. Você chega no ponto de ônibus aqui do centro, você não sabe se o ônibus que passa ali é da vila, se ele é da capela, se ele é da Casa Verde, Nova Vinhedo. Então, é importante que você tenha nos pontos de ônibus um itinerário. Horário tal, passa um ônibus para a vila, horário X, passa um ônibus para a capela, para o morador saber. O morador que usa o transporte, saber o horário que tem o transporte, quais os locais. Aqui no centro mesmo, tem pessoas que estão nesse ponto aqui, do lado esquerdo, quando ele sai correndo para o ponto do lado direito, aí ele descobre que o ônibus que ele precisa não passa do lado esquerdo, passa só do lado direito. Então, é importante ter no ponto de ônibus os itinerários para as pessoas saberem os locais corretos que elas possam estar para estar utilizando o transporte público na cidade. Entre outras dificuldades, mas aí eu vou ainda trabalhar essa semana para ter mais informações concretas, para estar passando na próxima semana. Eu não poderia deixar de cumprimentar os 68 anos da cidade de Vinhedo. Também, como o vereador disse, eu não nasci em Vinhedo, eu vim mais no interior, mas estou em Vinhedo aqui há 37 anos. É muito feliz de construir minha família, escolhemos esse local para estar morando. É uma cidade acolhedora, nós sempre debatemos aqui que não é uma ilha. E o importante é que todas as famílias que são vinhedenses, aquelas que vieram de fora, elas vieram para somar. E se hoje Vinhedo é a cidade reconhecida muitas vezes em vários fatores positivos, é porque a população de Vinhedo fez com que ela chegasse a esse patamar. Não é nem A, nem B. É a família vinhedense. É o pai, é a mãe, é aquele trabalhador que levanta cedo para ir pôr o pão de cada dia na casa dele. É aquela mulher que eu falo que Vinhedo é uma cidade gostosa, mas é uma cidade cara. O aluguel é caro, o terreno é caro, o imóvel é caro. E a mãe, ela trabalha em casa, ela trabalha fora. E Ns, fatores mais que uma mãe de uma família faz. Então, parabéns à cidade de Vinhedo. Parabéns à família vinhedense. Essa festa de aniversário é de vocês. Essa festa de aniversário é nossa, porque nós amamos a cidade. E quando debatemos aqui, vereador, por melhorias, é para melhorar, para dar condições para aquelas pessoas que realmente escolheram a cidade de Vinhedo para estar morando, escolheram a cidade de Vinhedo para criar seus filhos. E aqui elas querem continuar. Finalizando, eu tomei conhecimento até a questão do senhor que ficou em São Paulo pelo transporte de saúde. E eu gosto de dar a minha opinião, até porque eu gosto do debate político, acho que cada um tem a sua opinião. É uma empresa contratada pela prefeitura, mas a responsabilidade não deixa de ser da prefeitura, porque ela paga para a empresa. Então, a empresa tem que ser cobrada, mas a responsabilidade principal é da prefeitura. Eu acho que isso é uma situação absurda, não poderia acontecer. Eu me coloco no lugar daquela família. Se fosse meu pai, se fosse o pai de um de vocês que estivesse aqui. Ficar em São Paulo porque um motorista deixou uma pessoa que foi lá para cuidar da saúde, é inadmissível. Muito obrigado e uma boa noite a todos.